Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Bem legal, em parceria com a Morada Madalena, que foi quem fez, quem montou a casa toda, tirando a pedra ali atrás. E em breve eu vou dividir com vocês. O que eu ia falar? Ah, eu ia falar o seguinte. Cara, muita gente interagiu ontem no negócio da embalagem. Está rolando ainda, está no ar ainda. E a gente está considerando a ideia da embalagem número 1, porque muita gente votou na embalagem número 1, né? Então estamos considerando essa possibilidade. Vamos tentar pegar aí o chocolate branco. Vamos ver se vai dar certo. Mas estamos considerando. Queria agradecer vocês por terem votado. Outra coisa que eu queria dividir com vocês é que eu estou achando engraçado. Eu não estou acompanhando, de fato. Mas estou vendo porque me marcam muito. Gente, eu não sabia que eu estava na Fazenda 15, porque a galera fala bastante o meu nome lá. Parece até que eu sou um participante, gente. Parece que até que eu estou lá. Porque falam bastante do meu nome lá. E é interessante porque é o terceiro reality. Depois que eu saio, que as pessoas falam bastante o meu nome. Na Fazenda 14 falaram bastante. Depois no BBB 23 falaram também. E agora na Fazenda 15 estão falando também. Pode, gente. É engraçado porque eu estava pensando que todas as pessoas que falaram e falaram muito não chegaram nem perto da final. Não ganharam nada. Enfim. Não consigo entender. Olha eu aqui mais uma vez para falar da Blaze. Plataforma de jogos para maiores de 18 anos. E como eu sempre digo, como qualquer jogo que existe no universo, você pode ganhar como você também pode perder. Então é importante que você não pegue de maneira nenhuma, em hipótese alguma, o seu único dinheiro. E coloque na plataforma. Não tira de uma conta fixa e coloque lá na plataforma. Essa não é a solução dos seus problemas. Então não faça nenhuma besteira. Não faça nenhuma burrice. Jogue com cautela, com inteligência, com sabedoria. Vou mostrar onde você faz seu depósito. E vou jogar o Crash, que é o primeiro jogo que eu joguei na plataforma. Depois eu joguei outros e agora eu voltei a jogar o Crash. Tá bom? Então, bora. Vamos lá. Plataforma da Blaze, como você já conhece. Agora a plataforma está assim. Quando você entra, você vem para essa página. Essa é a página inicial. Então para você ir para os joguinhos, você tem que clicar aqui. Goat Cassino. Vai abrir essa página que você já conhece. Aqui tem todos os jogos que você... Que tem na plataforma. Só você escolher o que faz mais sentido para você. Para você fazer o seu depósito, é só você vir aqui em cima. Clicar em depósito. Aí vai aparecer essa tela. Tem esses métodos de pagamento. Pix, PicPay, cartão de crédito. E aí você faz o seu depósito. E aí você pode começar a jogar. Os jogos originais da Blaze ficam aqui. Original. Tá vendo? Esses são todos os jogos que tem os originais. Eu gosto de jogar o Crash. Que foi o primeiro joguinho que eu comecei a jogar. Então vamos jogar o Crash. Então vamos lá. Como que funciona? Aqui você vai colocar quanto você quer apostar. Eu vou botar R$ 500. Beleza? Botei R$ 500. Vou entrar na próxima rodada. Essa eu não estou. Como que faz, Arthur, para jogar? Você tem que clicar aqui para você entrar na rodada. E você tem que clicar aqui também para você poder sair da rodada. Então vamos lá que eu vou entrar na próxima rodada. Já estou na fila para entrar. Lembrando que quando chegar em duas vezes eu vou sair fora. O dinheiro já saiu lá de cima. E vamos ver. Vamos nessa. R$ 500. Quando chegar aqui em duas vezeszinhas. Ou seja, vai multiplicar o valor que eu apostei. Que foi R$ 500. Eu vou sair fora. R$ 1.7. R$ 1.8. R$ 1.9. R$ 2. Sai fora. O dinheiro já foi lá para cima. Então é isso. Vou deixar o meu link aqui mais uma vez. Usando o meu link você tem 40 rodadas grátis em qualquer jogo original da Blaze. Um bônus de depósito de até R$ 1.000. Lembrando que isso é apenas para contas novas. Então se você já tem uma conta. Você clica no link. Vai direto para a plataforma. Já pode jogar. Vou repetir. Não pegue de maneira nenhuma. Em hipótese alguma. O seu único dinheiro. E coloque na plataforma. Isso é um jogo. Você pode ganhar sim. Mas você também pode perder. É importante que você tenha essa consciência. Tá bom? Não faça nenhuma maluquice. Por favor. Tamo junto. Valeu.